Diego Pado Votou Mere Pás Hi Beough Votou Mere Pás Hi Beough Thaniksa Pardagira Adu Thaniksa Pardagira Adu Tânik sa pardahat adun Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Mool baat per ek sakhiri Mool baat per ek sakhiri Chalega tope jadu Mool baat per ek sakhiri Chalega tope jadu Shama prasand hoi enge thasun Shama prasand hoi enge thasun Jalega tope jadu Jalega tope jadu Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Thik sa me par tu aai hai 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 Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Nandgaav ya se dure nahi hai Nandgaav ya se dure nahi hai Jalega adun laadun Nandgaav ya se dure nahi hai Jalega adun laadun Chalo jadit to'yé Jadu shama ko Chalo jadit to'yé Jadu shama ko Ladu dheke utre jadu Ladu dheke utre jadu Ladu dheke utre jadu Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Sakhiri to'yé Shama se áj mila adun Aare Krishna Aare Krishna Aare Krishna 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 Aare Krishna Aare Rama Aare Rama Aare Rama 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 Aare Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shama Se, Aaj, fizer Nandou, Shama Se, Aaj, fizer Nandou in A genius, Shama Se, Aaj, Americans, A impacto, Rep infused Sakhiri, Tuhya khire Nandou and Explosions of L devenu Jai Goppa, este é o Govivaus-Baba. Este é o Govivaus-Baba. O que é o Govivaus-Sarikrishnaki Oito-Sakhiya, Oito-Pradhahan-Ruque-Se, Oito-Ein-Mais-Ein-Ki-Lilay-Hot-e-Rethe. Oito-Ein-Mais-Gooduri-Sariks, Oito-Atыш, Oito-Aturities, Oito-Atrix, Seja, volver-se-se-se pensar, amém o 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